Agora então, conforme prometido, nós já vimos na aula passada a escala de Dó aqui. Treinem muito isso aqui e nós vamos fazer exatamente a mesma coisa agora aqui na baixaria. Seria isso aqui, pessoal. Até o quinto dedo vocês já sabem, né? Até aqui vocês já faziam. Agora a gente só vai continuar. Daí, quinto dedo, terceiro dedo e daí, quarto dedo. Volta para a posição original, ó. Olha o som, ó. Quinto dedo, terceiro dedo, quinto dedo, terceiro dedo, quarto dedo. Agora para voltar, pessoal, é a mesma coisa, né? Então, seria... Tu vai e volta. Entenderam? Pessoal, é a mesma coisa. Pegou a ida? Pega bem a ida primeiro. Agora volta. Certo? Beleza? É muito fácil. Depois que tu treinou bem aqui na baixaria. Aí tu faz a ida, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Faz duas vezes a ida. Faz duas vezes a ida e duas vezes a volta. De novo. Voltando. Certo? Depois que tu pegou bem isso aqui, tentar fazer sem perder o ritmo, tá? Depois, duas vezes. Certo, pessoal? E depois de tudo isso, finalmente, tenta juntar as duas coisas. Opa! Sabe que fazendo devagar, a gente se atrapalha mais ainda do que fazendo no ritmo normal. Mas é, para vocês poderem enxergar, tem que ser bem devagarzinho aqui, ó. Uma dica muito importante, pessoal. Não conseguiu sincronizar? Para tudo. Faça só aqui. Aí, faça só aqui. Aí, junta os dois. E assim tu vai fazendo, pessoal. Vai fazendo, vai fazendo muitas vezes. 20, 30, 50, 100 vezes. Até você realmente pegar esse esquema aqui, tá ok, pessoal? Pegou isso aqui? É mais um passo aí adiante para você ser um grande acordeonista, ok? Um grande abraço, até mais e tchau!